Olá minha gente! A melhor época do ano chegou, que é dezembro, não é mesmo? Quem concorda comigo? É a época do Natal, eu amo e preciso dizer que passar o Natal morando em Nova York é como estar dentro de um filme, quase que literalmente. E eu quero trazer muito conteúdo pra vocês nessa época agora do ano, aqui no canal. Olha só como a cidade já tá! Tudo decoradinho, eu amo! E hoje vamos começar falando de quê? Árvore de Natal e decoração natalina lá em casa. Então eu vou mostrar pra vocês algumas lojas que já estão com coisas legais de Natal, mostrar algumas decorações das lojas pra vocês e vou comprar algumas coisinhas também pra finalizar a minha árvore de Natal e pra decorar a minha casa. Inclusive, eu já comecei a decorar a minha árvore de Natal, vou deixar aí o vídeo pra vocês que eu tava gravando agora mesmo. Não, e eu que coloquei aqui música de Natal pra tocar. Deixa eu pausar, senão o YouTube vai me travar. Enquanto eu tava aqui montando a árvore, olha isso! Gente, eu achei ela muito mais bonita do que a outra que eu tinha. Muito mais a outra que eu tinha pobre. Era meio capenga, ela era muito... Ela era mais fininha. Essa aqui eu achei ela mais larga. E a outra deixava muito espaço vazio. Muito mesmo. Essa daqui, olha o tanto que ela é cheia. Eu amei, ela é muito cheia. Acabou demorando um pouco mais até pra abrir todos os galhinhos. Toda hora eu descubro um que eu não abri ainda. Porque tem muito. Mas achei ela muito mais cheia. Só que eu achei ela mais cheia aí embaixo. Aqui, ó. Eu já achei que ela ficou uns espacinhos, uns buraquinhos. Vou ver se eu consigo dar uma melhorada aqui pra preencher mais. Bom, e agora começa a hora de colocar os enfeites. Eu começo sempre pelo pisca-pisca. E por tudo que tem que rodear a árvore. Porque daí fica mais fácil. E por último, eu vou colocando as bolinhas. Seguinte. Essa árvore que eu comprei. Ela é bem maior do que a outra que eu tinha. Então tá faltando ornamentos. Tá faltando bola. Tá faltando pisca-pisca. O pobre dos pisca-pisca que eu coloquei, ó. Praticamente nem aparece. Porque tá muito pouco pra árvore. Eu percebi que agora eu preciso comprar coisas a mais pra árvore. Porque a pobre tá de socada, entendeu? Tá com poucos ornamentos. Preciso comprar mais. Então eu vou aproveitar pra mostrar as lojas pra vocês. As coisas que tá tendo assim pra comprar de decoração. Enfim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa um joinha aí. E me dá ideias aqui de conteúdo também. Quero trazer muita coisa de pastinhos natalinos aqui de Nova York pra vocês. Então acompanhem tudo. Que esse mês de dezembro vai tá com conteúdo massa. Legal aqui no canal. E agora estamos indo primeiramente na Target. Que é uma loja de... Tipo Walmart, né? Tipo um supermercado. Mas que tem coisinhas de decoração. Eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, olhem que legal, ó. Esse shoppingzinho que eu tô vindo que tem a Target. Ele já tá todo decorado, ó. De holidays. Holidays. Olhem só, que legal. Uma cidade inteira fica assim, gente. E fica tocando música natalina de fundo em todo lugar que você entra. Olhem só os cartõezinhos natalinos pra dar junto com presente de Natal. Aqui nos Estados Unidos tem muito disso, ó. De dar presente junto com cartão. Então as sessões de cartão são enormes, assim, ó. E tem de tudo que vocês imaginarem. Eu acho até que eu já vou comprar uns cartões natalinos pra quando eu for presentear. Já escolhi alguns cartões natalinos para levar. E olha só. É claro que já tem várias roupinhas, ó. De criança. Isso aqui é pra cachorro. Elô precisa de um. Elô precisa de um suéter natalino, gente. Ela já tem uma roupinha de rena, mas... Acho que eu vou comprar outro pra ela esse ano, hein? Tem toda essa sessão, ó. Tem de pijamas natalinos. Que, inclusive, aqui é muito comum passar o Natal de ugly sweaters. Que são uns suéters, uns casaquinhos assim, sabe? Suéter mesmo. Só que ugly, né? Tipo, feinho. A gente até passou ano passado, mas não sei como é que vai ser esse ano. Mas tem toda essa sessão, ó. Não, agora olhem pra isso. Que o pessoal pega pesado aqui. Nas coisas temáticas, sazonais. Olha, isso aqui é acessório de cabelo. Brinco, ó, piranha pro cabelo. De Natal, gente. Já pensou usar um brinco desse, de carrinho de Natal? Aí é demais, né, não? E olha, esse aqui eu achei até bonitinho, mas não usaria. É, porque eu acho que não combina comigo. Mas é bonitinho, ó. É um lacinho desses de amarrar o cabelo. E, ó, ele tem pisca-pisca colorido. Sete dólares a caixinha. Esse outro tá nove dólares. Esse daqui, ó, maiorzão. Até tem, inclusive. Só que eu tenho esse, que ele é douradinho. Acende só a luz amarela, né, no caso. Enfim. Deixa eu ver qual que eu vou levar que eu tô precisando. Ai, não, gente. Encontrei uma meia com o mi inicial, ó. Com o i. Eu quero. Será que tem um A do Alexandre? Nossa, o i, ó, bem na frente. Não vai ter. Tem F. Vou chamar o Alexandre de Fernando, que tal? Ai, eu achei tão linda. Mas a gente também não tem a tradição da meia ainda. Não temos lareira, não temos tradição da meia. Então vamos com calma também, né? Não vou comprar. Uma coisa que já começa a ter também é isso aqui, ó. Essas casinhas. Na verdade, são biscoitinhos e comidinhas docinhos pra você montar essas casinhas natalinas, ó. É legal pra fazer com criança, né? Olhem só os pijamas natalinos. Ó o conjunto aqui feminino, tá? 25 dó. Achei bonitinho. Mas eu acho que não vou comprar. Nossa, é muito macio. Gente, parece que tá enrolado numa mantinha. Sabe mantinha edredom? Nossa, é muito bom. Mas eu acho que eu não vou comprar, não. Ai, meu Deus. Eu espero que eu não precise. Espero que eu não precise, porque ano passado eu fui comprar de última hora e eu praticamente não achei, gente. Pijama natalino, sabe? Não sei como é que vai ser esse ano ainda. Inclusive tem masculino aqui também. Agora, aqui uma sessão que eu amo. Decoração de casa. Olha isso, natalino. Olha que lindos esses globos. E essas árvores aqui também estão lindas, hein? Fazer uma decoração chique. Olha lá. E tem também, ó, pratinhos natalinos. Gente, olha isso. 3 dólares. Sério. No Brasil é tão caro essas coisas, né? E aqui, 3 doll, um prato desse, uns pratinhos desse pra decorar, olha. Tem até espátula. Tá bom pra vocês? Pra fazer comidinhas de natal. Eu acho que é até pra, não só pra fazer, mas pra deixar decorando na cozinha, sabe? Num pote de utensílios. Olha isso, gente. Tanto de coisa. Tem forminha também, ó. Pra fazer biscoitinhos, coisinhas. Mas, enfim, em formato das coisas de natal. Um doll cada uma. Tô saindo agora aqui da Target. Vou agora na TJ Maxx. E vou também numa Five Below. Que é uma loja baratinha. Que tem tudo aqui no mesmo lugar. E preciso dizer que eu achei essa Target muito fraca, gente. Eu não achei nada de ornamento de árvore de natal. E nem árvore de natal. Não sei se eu procurei direito, mas acho que eu fui em todos os corredores da loja. Mas eu não encontrei. Achei fraca. Agora entrei numa Burlington. E aqui já tem mais coisas de natal. Olha só. Olha só. Que bonitinho. Ah, uma rena fofinha. Olha, tem Papai Noel. Tem bonequinho de neve. Árvores natalinas. Olha esses Papai Noel, gente. Por favor. Quando será? Deixa eu ver. Só pra dar pra vocês uma estimativa. Aí, ó. 19,99. 20 dólares um Papai Noel desse. Olha esse. Gente. Esses Papai Noel tão demais. 19,99. Ou seja, tudo 20 dólares. Agora sim, essa loja é uma zona. Juro. Toda hora você sai esbarrando em alguma coisa. Tudo largado no chão. Mó confusão. Também tem almofada, olha. De sofá, sabe? Sofá, cama, enfim. De cores do Natal. Mas não vou comprar, não. Aí eu criei umas coisas bonitas, chique. Que não tô achando como eu queria. Olha, até na sessão de mantas. De mantinha, sabe? Tem agora com temas natalinos. Olha essa de boneco de neve. E, gente, essas mantas, vocês não têm noção de como que são boas. E é tipo assim, 12 dólares. Olha, essa tá 8,99. Nossa, é muito boa. Nossa, isso aqui parece uma saia. É, tree skirt. Tô precisando. Mas essa tá muito grande. Gente, não. Isso aqui foi demais. Olha pra isso. A sessão de quadro aqui da loja. Quadros natalinos. Chocada. É sério que o pessoal compra isso e decora a casa com quadros natalinos. Meu Deus, eles são enormes. Olha que lindo. Aqui na loja tem uns presentinhos já pronto, assim. E olha que lindo. Jesus is the reason for the season. Amei. E esse outro aqui também, ó. Christmas begins with Christ. Amei também. Em vários. Ah, gente. Agora sim o negócio ficou melhor. Ele é TJ Maxx. A loja tá organizada. E com muita coisa natalina. E olha que legal. Eu amei esses kits aqui da Girardelli. Que é uma marca de chocolate que eu amo. E olha só que lindo pra dar de presente. Ó. Eu amei. Olhem que legal isso daqui. São uns negocinhos que as pessoas colocam em cima das lareiras. Pra pendurar as meias. Olha. Aí fica bem bonitinho, ó. Aqui os ugly sweaters que eu falei pra vocês. R$24,99. É um suéter meio feio mesmo, gente. Que é pra ser engraçado. Olha esse. Não, tá demais. Olha pra isso. É a tradição americana. Bom, já saí de dentro das lojas. Estou voltando pra casa. Estou um pouco frustrada. Porque eu estava crente que eu ia achar várias coisas, assim, diferentes pra mostrar. Mas parece que as lojas, pelo menos as que eu fui, né? Já estão mais pra lá do que pra cá. Entendeu? Não sei se eu estou indo já à tarde, né? Acho que o pessoal começa a comprar as coisas de Natal em novembro. E já estamos na primeira semana de dezembro. Então, não sei. Mas, comprei algumas coisinhas. Quando chegar em casa, eu monto a decoração, tudo e mostro pra vocês. Eu já cheguei em casa e já saí de novo. Olha quem já dá de roupinha nova. Comprei um suéter vermelho pra Eloinha. Ela tá muito natalina. E eu vou ver, gente, se eu encontro as outras coisinhas que estão faltando. Que eu não consegui encontrar nessas lojas que eu fui. Em uma loja baratex que tem aqui, perto de casa. Olha como já tá tudo. As ruas todas, assim, ó. De decoradas com luzes e tudo mais. Já tem algumas casas decoradas também. Depois vai ter vídeo aqui no canal. Só mostrando as casas natalinas, né? Com decoração de Natal. A outra loja é aquela ali, ó. Save on Fifet. É a que eu estou indo. Olha aqui como tá a vitrine da loja. Acredito que vou encontrar as coisas que estão faltando. Bora lá ver. Né, Elo, natalina? Olha, essa loja já tá com mais ornamentos de Natal. Tô pegando só mais pisca-pisca, uma extensão, papel de presente. Nada demais. Porque também acho que as coisas aqui... Ai, mais bolinha pra árvore. Bem pouquinho. Parece que as coisas também não são de muita qualidade, sabe? Ai, também não dá muita vontade de comprar. Mas é isso aí. Bora lá. De volta pra casa e eu preciso finalizar esta árvore hoje, gente. Sério, ó. Eu comprei só mais um pacotinho de bolinhas vermelhas e douradas. Que é o tema, né? Da árvore. Pra fazer um pouco mais pras laterais aqui. Sabe o que ficou faltando? E também comprei mais um pisca-pisca. Na verdade, eu comprei dois. Um na Target e eu já botei ele aqui, esse colorido. E vi que ainda ficou faltando. Comprei outro agora. Então, vamos botar essas outras coisas. Gente, o melhor desse vídeo não é esse cachorro vestido de rena. Valeu, odeio. Eu não gosto não de ser palhaçada. É só pra fazer um take bonito, Elô. Pros seguidores. E aí, vocês gostaram da minha árvore? Ficou bonita, né? Ficou bem cheiona. Eu só não sei se eu curti muito os piscas-piscas coloridos. A Alexandre disse que dá uma vida. Que deixa ela mais alegre. Mas eu não sei. Acho que eu gosto demais. Só a luz amarela. As they walk from house to house To wish us all a Merry Christmas Day Oh, a Merry Christmas Day Finalmente finalizei esta decoração natalina. E eu queria mostrar pra vocês, só pra encerrar o vídeo, dois presentinhos que eu ganhei de uma amiga e que eu já amei. O primeiro é esse calendário do advento. Que é aqueles calendários que você abre uma coisinha por dia até o dia do Natal. Começando do dia 1º de dezembro até o dia do Natal. Até o dia 25. Na verdade, olhando aqui, eu acho que é até a véspera do Natal, até o dia 24 de dezembro. Não até o dia 25. E isso daqui, na verdade, é da Lindt, né? Da marca de chocolate. E você vai abrindo uma janelinha por dia e vai saindo um chocolatinho por dia pra você. Eu amei! Na verdade, esse presente da minha amiga foi pro Alexandre, que eu estou usufruindo também. Uma pausa neste vídeo, na edição deste vídeo, pra dizer que esse vídeo não poderia estar mais natalino. Porque olha o que chegou. Neve! Tá nevando! Tá caindo neve, gente, em Nova York. Hoje é dia 7 de dezembro. Está nevando! Mas ok, voltemos pra edição do vídeo. E o que ela me deu, que eu estou amando, apaixonada, é um devocional com o calendário do advento também. Desde o 1º de dezembro até o dia 24, até a véspera do Natal. Deixa eu ver se esse vai até o 24 ou até o 25. Até o dia 25. Isso aqui é a coisa mais linda, porque é um devocional, ou seja, é um momento ali pra você ter com Deus, né? De leitura. E é uma ou duas páginas, é bem pouquinho, é pra você ler, né, cada dia. No final de cada dia, dá uma referência de um versículo bíblico pra você ler, pra você meditar naquilo. E até agora, de tudo que eu li, eu tô achando, assim, muito lindo, porque vai contando a história de Jesus mesmo, né? Do nosso Salvador, que essa é a razão do Natal, né? A gente faz toda essa festa, tem toda essa alegria, né, o clima natalino, mas é sobre Jesus, né? É sobre a gente comemorar o nascimento de Jesus. O legal desse devocional é justamente isso, é que ele vai contando, assim, a história, sabe? Desde os profetas até que homem nenhum poderia ter inventado, né, Jesus, porque essa história inteira, na verdade, né? Porque não cabe na nossa imaginação humana, né, o que Deus fez, a criação, tudo. Então, assim, é muito lindo. E, bom, esse foi o nosso primeiro vídeo natalino aqui no canal. Eu ainda vou gravar outros temas e ir passeando por Nova York, enfim, várias coisas aqui com vocês. Porque pela primeira vez eu estou... Segunda vez, na verdade, segundo ano já aqui, mas, né, segunda vez eu já estou vivendo aí um Natal dos filmes, literalmente, né? Que quantos filmes aí não se passam em Nova York na época do Natal? E eu estou aqui dentro desse filme, gente, então eu preciso compartilhar com vocês, porque ano passado eu não compartilhei, né, aqui no YouTube, mas no Instagram. Então, se você não me segue por lá, já corre pra me seguir. E é isso, eu quero dividir aí esse dezembro, né, as coisas que tem pra fazer por aqui, enfim, com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!